Só queremos a vitória, mas a prova ninguém quer Profecias que exaltam, se humilha de Deus, não é? A mentira e o engano é uma realidade Entra ano e sai ano e ninguém mostra a verdade Se na festa o pregador revela o que ninguém vê Depois lá no gabinete não recebe o seu cachê As meninas estão noitadas, a maioria escolhe o manda Compromisso com a palavra, não se vê se sou a chama Jesus está votando e quem vive de engano está perdendo o tempo Ficam na janela e não decidem se querem entrar no tempo Quem é verdadeiro está marcado, todo mundo vê a diferença Sai até a janela, porque senão a morte é a tua sentença Vive influenciados, tudo que é, caramba Adorando a criação E o Criador em segundo plano Mas aquele grande dia Está perto e é real Só quem não se contamina O mundo vai ouvir o seu sinal Jesus está voltando e quem vive de engano está perdendo o tempo Já vai na cara da canção Vem com a janela e não decidem se querem entrar no tempo Quem é verdadeiro está marcado, todo mundo vê a diferença Sai até a janela, porque senão a morte é a tua sentença E vem com a janela e não decidem se querem entrar no tempo E vem uma fantasia, o alicerce está na areia Atrás do sangue de Jesus Não se pula em suas veias Jesus está voltando e quem vive de engano está perdendo o tempo Fica na janela e não decidem se querem entrar no tempo Quem é verdadeiro está marcado, todo mundo vê a diferença Sai até a janela, porque senão a morte é a tua sentença Sai até a janela, porque senão a morte é a tua sentença Até a janela